Eu vou conversar com o Pedro Rousseff, que vem mostrando para as pessoas que é importante falar de política. Ele acabou de chegar aqui na parada e eu quero saber de você o que você está achando do evento. O que você espera desse ato maravilhoso nessa edição? A parada já está muito bonita, a praça está cheia, todo mundo comemorando amor, liberdade. Bem diferente do que algumas peças dessa extrema direita. A gente teve o triste caso de um pastor muito famoso que, novamente, pediu a morte à comunidade LGBTQIA+. Então, hoje é um dia muito importante para todo mundo que defende o amor. Você acha que pessoas como essas, que têm esse holoforte todo, igual é um pastor de igreja, dar declarações como essa, é preocupante, vamos dizer assim, num futuro, para a gente da comunidade? Eu acho que é muito grave, principalmente, usar do palanque de fiéis, do palanque de uma religião, é que Deus e Jesus sempre pregam amor, não prega ódio, muito menos morte. A nossa movimentação de hoje é muito importante para poder estabelecer um limite, que o Brasil e Belo Horizonte é democrática, representa o amor e a liberdade, e que nós não vamos aceitar esse tipo de atitude, principalmente de alguém que professa uma religião que é tão importante assim para o brasileiro. Então, a gente tem que ter mais respeito e, principalmente, mais amor. Essa que é a palavra-chave, gente. Amor. Você acha que mais e mais pessoas precisam aprender de política para poder, quem sabe, estar ali na frente como vereador, como um deputado, como um prefeito? Eu acho que da última vez que o brasileiro achou que a política não era importante, a gente elegeu Jair Bolsonaro, que nesses últimos quatro anos destruiu o Brasil. Então, agora, o brasileiro voltou a conhecer e reconhecer a importância da política na nossa vida cotidiana. Agora que o Bolsonaro está inelegível, deve continuar cada vez mais firme. A palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos de paz, tem pensamento de vida ao nosso respeito, e não pensamento de morte, e não pensamento de mais. Ei, escute, orgulhe-se.